Música Letícia Guimarães já aqui, toda linda, gente, olha esse corpo Rainha da Inocente Belfort Host, né, rainha da escola Letícia, como é que é receber o convite para um cargo desse tão importante E como é que está o seu carnaval? Conta pra gente onde a gente vai te ver mais Como foi o seu ano? Bom, na verdade eu estou voltando para esse posto, né, que foi meu em 2015, 2016 Em 2018 eu não desfilei na Inocente, eu fiquei vendo a escola passar ali chorando Com o coração apertadinho, querendo estar, mas graças a Deus esse ano eu estou de volta O meu presidente Reginaldo Gomes fez esse convite para retornar e eu estou muito feliz Na Avenida esse ano vocês vão me ver também amanhã, na Unidos de Bangu E na São Clemente, na segunda-feira E Letícia, fala pra gente um pouquinho o que vem representando a sua fantasia Qual foi o trabalho que você fez junto com a Derecicha, né, que tem uma cabeça bem bonita Conta pra gente um pouco A minha fantasia vem representando uma garrafa, né, que é o frasco do bandoleiro Eu venho à frente do primeiro carro, então à frente do abre-alas E eu venho representando isso, é uma garrafa, é um frasco, né, do bandoleiro Obrigada, Letícia, um ótimo carnaval pra você, bom desfile, dá uma sambadinha pra gente Obrigada, Letícia, samba paixão no carnaval 2019 Obrigada, Letícia, samba paixão no carnaval Obrigada, letícia, samba paixão no carnaval